O que faltou para finalizar ele no armlock? O braço dele estava bem esticado, né? Então, no começo eu, de primeira impressão, foi porque ele é muito forte, muito flexível, mas vendo depois eu vi a reprise do vídeo, faltou eu fechar os dois joelhos, acho que foi esse detalhe. Mas o cansaço também dos dois, acho que afetou na execução da técnica. Não estralou, acho que ele é muito forte também, foram esses detalhes. Como é que você espera até o final do ano aí, fazer uma luta ou vai descansar para começar a tua trajetória no UFC no ano que vem? Não, primeiramente a comissão técnica me vetou durante 45 dias de treco, por causa de algumas pancadas na cabeça. Eu quero descansar um pouco porque eu venho, esse ano eu lutei muito, já é minha quinta luta esse ano. Eu quero descansar esse ano, manter a forma física, lógico, e ano que vem vir com tudo. E tentar subir de integral ao integral no UFC. O que representa para você essa nova etapa, cara? Talvez seja um, provavelmente vai ser um divisor de águas na tua carreira, né? Com certeza, é o sonho de todo lutador, sinal contato com o UFC e comigo não é diferente. Ano que vem eu já, sempre fui dedicado nesse esporte, ano que vem eu quero me dedicar mais ainda e evoluir algumas partes que eu tenho dificuldade. Como é que você lida com o fato de que pouco tempo atrás você estava na Jordânia e agora você está no UFC, fez uma luta... Cara, então, na Jordânia eu não estava treinando em alto nível porque lá no... o treino lá até dá para quebrar o galho, mas não tem material humano. Eu vim para o Brasil, treinei somente 15 dias para essa luta. E... Como canso de falar, foi meu espírito que fez eu vencer hoje. E com essa bolsa da vitória, o que você pretende fazer? Vai comprar um videogame? Eu já comprei o videogame, ontem mesmo. Eu... Eu quero ajudar um pouco minha família, guardar o dinheiro, sempre guardar o dinheiro de toda a bolsa que eu pegar para investir um pouco nos estudos. E... A grande parte do dinheiro vai ser para fazer meus campos, porque eu quero fazer campo internacional para evoluir muito, muito, muito.